A questão é dessa questão do plebiscito. A gente sabe que é uma grande entrave, acho que um dos maiores entraves nesse momento no Congresso, que é a questão da base aliada do governo a favor desse plebiscito, nem todos também muito a favor, mas pelo menos com o discurso afinado que está a favor, e a base que não é aliada do governo, a base contrária, completamente contra, dizendo que isso é uma loucura sem tamanho e expressando essa opinião. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Paulo. Olha, aquele ponto que eu tinha colocado a respeito do conceito do que é democracia, isso é muito importante nesse momento, porque a população, em geral, ela associa muito com o momento do voto. Então, se o governo defende uma proposta de que a população vá votar, ela identifica isso rapidamente como um poder que está sendo dado a ela, sendo que, na verdade, o poder é sempre dela. Então, é muito difícil você discutir esse ponto, porque a própria oposição, eu percebo ela com um pouco de temor de tocar diretamente nesse ponto. Eles estão fazendo comentários, eles estão fazendo recomendações, mas eu acho que eles estão com um pouco de medo de tocar direto no ponto para não parecer que eles estão contrários às manifestações. Mas, de toda forma, essa não é a maneira, nem o momento e nem o período de discussão correto para se fazer a coisa, apesar de que é muito, vamos dizer, suculento para o governo colocar isso na mídia. E o governo federal está em uma posição de desgaste muito grande. Muito crítica, digamos. Então, é uma situação um pouco amarrada, um pouco complicada, porque o governo quer colocar isso de toda forma, porque é interessante para a imagem dele. Para trazer como se fosse a população que fosse coordenar tudo. Está aí, vocês queriam poder, o poder está aí. E quem se coloca contra, acaba se colocando contra a manifestação como um todo. Mas eu acho que é uma discussão que tem que ser mais cuidadosa. Você falou da questão da oposição, por exemplo. Durante anos, a gente sempre vê oposição, situação, oposição, situação. Então, quem está fazendo oposição, quando entra na situação, aí acaba sofrendo aquilo que ele estava criticando em relação a quem estava na situação anteriormente. Ou seja, o cara joga pedra e esquece que o telhado dele também é de vidro. Você acha que o problema seria, por exemplo, hoje, de uma mentalidade do governo atual? Ou é a política, o sistema político brasileiro é que está realmente ultrapassado, precisa dessa reforma? E quais seriam os principais pontos, na sua opinião, que precisam ser olhados com carinho em relação a isso? Olha, um ponto que nós já discutimos aqui hoje, que eu acho muito interessante, é a questão do voto secreto, como uma espécie de símbolo. Porque ele vai ter esse papel de não funcionar mais como uma barreira entre o que está dentro do parlamento e o que está fora. Nesse sentido, que você consiga abrir as portas, que você consiga colocar de uma forma mais transparente o que acontece lá dentro, e a população ver o que o seu representante está fazendo, eles vão ter, tanto o governo como a oposição, eles vão ter um incentivo maior para que tenham posições mais responsáveis. Então, essa coisa de eu voto contra só porque é do governo, eu estou contra o governo, isso não teria futuro nesse cenário. Você até mencionou aqui o caso dos Estados Unidos, que é bem interessante nesse sentido. o governo do Barack Obama, o primeiro mandato dele, ele colocou como a meta principal aprovar o sistema de saúde de âmbito nacional, que tem um pouco uma semelhança com o nosso SUS, que seja universal e tudo mais. Ele conseguiu aprovar essa reforma por uma diferença muito pequena e, no final das contas, você teve muita gente do partido dele que foi contra, por questões técnicas ou o que quer que seja, não concordava com aquele formato, e muitas pessoas do Partido Republicano que foi a favor. Então, como se você os misturasse ali e acabasse discutindo o projeto. Então, é interessante, não que seja aquela mentalidade de que é bom para eles, é bom para nós, mas a gente tem uma referência de que lá a relação entre o representante e o representado é muito mais próxima. Então, quer dizer que a nação é muito mais respeitada no que tange a questão da representatividade do político, nesse caso. Olha, há estudos econômicos aí de longo prazo que colocam que o funcionamento da economia no longo prazo está muito ligado ao funcionamento do seu sistema político. Então, se você tem mesmo um sistema político que representa, que consegue discutir e chegar ao que é melhor para a população, no longo prazo você vai ter um país que funciona melhor. Se for pegar isso como modelo, então, nós podemos dizer que o nosso sistema político está falido, porque a inflação voltou, está tudo acontecendo. Exatamente. A questão das eleições presidenciais agora no ano que vem, a gente vê que é uma corrida tremenda. A Dilma numa situação muito crítica, mas que pode ganhar também muita força ou como também pode perder toda a força. A popularidade de todos os políticos caíram muito em função das manifestações, isso é uma coisa esperada. Mas a gente sabe que tem três grandes nomes aí que apontam, que é a Dilma tentando a sua reeleição, o Aécio que vem pelo PSDB praticamente já um pré-candidato e a Marina que com certeza está tentando de tudo para conseguir levantar o seu partido que é a Rede de Sustentabilidade para também conseguir a sua fatia nessa população, nos votos para a presidência. O que você acha dessa corrida presidencial? A Marina vem com muita força em função de muitas coisas que ela já havia dito estarem acontecendo. Olha, eu acho que o cenário de 2014 para a presidência da República vai ficar muito interessante a partir do que aconteceu no mês passado. Primeiro, a gente pode perceber que a presidente Dilma foi o alvo principal. Primeiro, como consequência da propaganda que o governo federal vem fazendo cada vez maior. As próprias ações, enfim, houve um incremento aí na divulgação muito grande. Isso é uma faca de dois gumes, né? Porque quem é visto é lembrado. Então, nos bons momentos e nos momentos ruins. Então, foi muito claro isso, que a população, lembrando do que dá errado, lembrou da presidente Dilma de uma forma muito clara. A última pesquisa colocou que a popularidade dela caiu muito. Quase pela metade. E ela não tem opção. Ela tem que dar uma resposta rápida para poder tentar conter isso. Quanto aos outros candidatos, eu percebo que eles se retiraram muito da cena pública. O senador Aécio Neves, no primeiro momento, ele emitiu alguns comentários, mas depois se recuou e colocou um senador do PSDB também para fazer essa frente maior. Então, ele está tentando se preservar. Até que eles consigam entender o que sai disso, eles vão tentar se preservar. O que me chama a atenção é a Marina Silva. Porque ela também está um pouco sumida da mídia, mas pode ser também uma questão de estratégia. Sendo que ela, na minha análise, é quem teria muito a ganhar com isso que aconteceu. Por uma questão muito óbvia. Porque a campanha dela, em 2010, ela foi muito voltada para a juventude, foi muito voltada para a rede social. O partido dela, que ela está articulando, dela é forma de dizer, mas a rede de sustentabilidade, ela foi muito articulada como um não partido. Então, uma série de práticas comuns ao sistema partidário, eles já começam banindo uma série de práticas, então eles se colocam como um não partido. Quer dizer, ela vai totalmente na linha do que a população veio propor. A questão é que ela veio com isso três anos antes. Eu digo que a leitura dela do cenário político-social do Brasil foi impecável. Só errou pelo tempo. E, nesse momento, ela tem ali o que que... Uma desculpa se interromper, porque você, talvez, da perspectiva bíblica, ela foi uma profetisa. Então, ela veio antes profetizando o que aconteceu depois. Provavelmente. Provavelmente. Boa. Ela teria muito a ganhar com isso. Só que, talvez, também por uma questão de estratégia, porque o movimento se colocou muito como uma partidária, como uma contestação muito forte. Talvez, por isso, ela não esteja se colocando como uma pessoa que se identifica com isso. Talvez com o temor de que ela seja vista como oportunista. Bom, enfim, é uma estratégia deles. Mas, de toda forma, ela tem essa estrutura que foi às ruas. E, para o ano que vem, eu não sei o momento que eles vão pensar em colocar isso, mas, para o ano que vem, eu acho que ela vem com uma força muito maior do que ela vem em 2010. Há quem diga até que ela está segurando a boca até o partido dela for aprovado, entre aspas. Pois é. Ela está esperando o momento certo. Porque ela sabe muito bem que o pessoal, inclusive, a presidenta Dilma está lutando para que ela não consiga entrar nessa corrida. A gente tem uma pergunta do Josafá, inclusive tem uma novidade aqui no nosso programa, que é você, no de tudo um pouco. Então, dá uma olhada na tela aí. Olha lá, qual é a análise do cientista político ou pode fazer a respeito da saúde? É uma pergunta que veio do Twitter do Josafá Leite. Então, você que tuita para a gente, olha lá, você agora pode aparecer junto com o Passarinha Azula. Você, no de tudo um pouco. Olha, eu acho interessante essa pergunta, porque a população inteira vivencia o que é o dia a dia do SUS. Isso é perda de tempo tentar dizer. Só que aquilo que a maioria das pessoas não percebe é que o SUS tem uma estrutura institucional, uma estrutura de financiamento, de planejamento, que é a mais avançada do mundo. Então, pelo fato de a gente estar em uma federação, a gente tem que estar articulando o governo federal, município, estados. Ele é de uma complexidade, no sentido de um avanço institucional, muito maior do que a maioria dos partidos tem. Essa própria reforma da saúde que o Barack Obama apresentou, ela seria um rascunho mal feito do nosso SUS. E, para eles, já foi uma vitória muito grande. Então, o que a gente precisa ter um foco maior é a questão do financiamento, porque, realmente, o recurso não é suficiente. A questão, então, está surgindo aquela coisa que a gente falou, o governo colocar as medidas depressa para dar uma resposta à população. Essa questão da importação dos médicos estrangeiros, isso está sendo colocado muito depressa. A gente não sabe se é esse o problema, exatamente. Com certeza, falta recurso e falta planejamento em muitas esferas. Então, talvez, no afã de você dar uma resposta rápida, você dê uma resposta ruim. E a nossa saúde, nesse sentido, ela tem muito de avançada, ela tem muita coisa boa. Ela precisa mesmo de mais lenha na projeira. Analisar essa qualidade. Agora, eu queria fazer uma pergunta. Fugindo um pouquinho da área da saúde, voltando para a questão do cenário político. Durante todo o período, não só da eleição, mas também do governo da presidente Dilma, nós vimos ali o ex-presidente Lula ao lado dela, fazendo realmente campanha e se manifestando, palestras para empresários, etc. Ele deu uma sumida. O que os cientistas políticos estão vendo, como vocês estão vendo essa sumida do presidente? Porque estão até fazendo brincadeiras aí pelas mídias sociais, dizendo, cadê o... Pegando aquele, cadê o Wally? Cadê o Lula, né? Você está até aí já perguntando uma coisa que o Josafat também perguntou aqui, que ele diz assim, falando em popularidade, cadê o Lula? Para apanhar a Dilma. Pois é. Eu achei muito interessante. Acho que foi no segundo ou terceiro dia dos protestos, de grande porte, quando eles começaram a se expandir mais pelo país, a presidente Dilma saiu de Brasília, foi até São Paulo e se encontrou com o Lula e com o estrategista de campanha, com o marqueteiro de campanha. Foi a reunião de emergência. Isso foi muito simbólico para mim, porque a preocupação mesmo foi como nós vamos aparecer diante disso, como nós estamos sendo vistos diante disso. E eu imagino que a partir dessa reunião eles estejam seguindo aí uma estratégia de, por exemplo, preservar a imagem do Lula. Eu imagino que esse desaparecimento dele, que nunca aconteceu, em hipótese nenhuma, só agora, seja mesmo estratégia colocada com esse visto, com essa vista mesmo de publicidade. E a presidente Dilma está mesmo, ela não tem escolha pelo cargo, ela está sofrendo mesmo o desgaste maior. Quer dizer, estão demonizando a Dilma para depois o Lula aparecer como salvador. Talvez isso, talvez... E o Lula até fez uma crítica à Dilma. Será que essa crítica foi também alguma jogada aí de... Pois é. Aí tem muita coisa que a gente não vai saber nunca, né? Muitas portas fechadas. Mas a gente interpreta de quem está de fora, até por essa coisa muito simbólica de você procurar primeiro publicitários e depois até a base política e tudo mais, talvez isso para mim foi muito claro de que eles estejam seguindo um roteiro ali muito preocupado. Talvez essa questão mesmo de deixar a Dilma mais em exposição e preservar o Lula talvez seja uma coisa de um plano B. Olha, se a gente não conseguir recuperar a imagem da presidente, nós temos aqui o Lula preservado disso. Talvez seja uma estratégia mesmo de você ter um plano A e um plano B, mas... Cenas do próximo capítulo. Exatamente. Inclusive, para essas cenas, a gente quer convidar você para voltar aqui ao programa. Estou à disposição. Para discutir com a gente esse assunto. A gente gostou demais do seu esclarecimento, da clareza, inclusive das suas respostas. Obrigado. Agradecer a você então, Paulo. Obrigado. Agradecer a você.